Fala galera, que falando bem, que estreia mais vídeo no canal pra vocês galera Hoje eu tô trazendo um vídeozinho diferente pra vocês do que vocês estão habituados O jogo do momento, rapaziada Powered, joguinho de Pokémon com armas e entre várias outras coisas aí E galera, é o seguinte, eu já tô com um mapa em andamento que a gente tá fazendo lives na Twitch Fazendo lives não, fiz uma livezinha lá Mas o joguinho tá bem legal galera Eu vou tá começando pra vocês É... um mapa, uma série, um mapa novo, ó Os bichinhos trabalham, fazem as paradas da hora Só tô dentro aqui pra mostrar pra vocês mais ou menos O que você ganha com o tempo, o que você tem Esse aqui tem 3 horas de live galera, isso não é nada demais E vou começar um novo mundo pra tá fazendo os vídeos pra vocês Se vocês apoiarem aí Eu tento trazer vídeos diariamente, não vou garantir isso galera Porque aí agora infelizmente a gente faz outras coisas né Então... não tenho como garantir Vou colocar aqui vídeo E daí eu fico mais fácil Vou colocar a dificuldade a mesma que tá lá Eu gosto de difícil, porém Eu vou mudar uma coisinha aqui que é o tempo de bridge Que... Não dá pra deixar o tempo que tá lá galera Acho que eu deixei 5 O tempo de chocar os ovos A dificuldade, deixa eu ver Acho que a dificuldade já vem... já tá certa Acho que quando você coloca personalizada ele já pega o hard com algumas coisinhas E... multi jogador não? Beleza, vambora Bora começar a nossa aventura Lembrando, desde já já deixa aquele likezão bolado Se você não for inscrito, se inscreva rapaziada Ahn... pior que... Vou deixar igual... Ah não, vamos criar um personagem normal Mas senão vocês vão me xingar né velho Vou pegar um personagem padrão aqui, vai Você... cabelo... Só vou mudar esse cabelo aqui Que eu não gosto desse cabelo Esse cabelo aqui Cor do cabelo... Pode ser branco E tá perfeito É isso Vamos começar a nossa jornada Vou deixar aqui de sinizinha pra vocês Não vou pular Caímos no mundo Do survival Só que não Joguinho tá em beta tá galera Tem no Game Pass Você não precisa comprar por 80 reais Você pode comprar o Game Pass lá de um mês Jogar um mês E se você enjoar Você simplesmente parar E é isso É o que eu falo pra vocês Foi o que eu fiz Inclusive 3 meses de Game Pass Está 64 reais galera Ou seja, sai mais barato que o jogo E você ainda consegue ficar jogando por 3 meses Caso você tenha esse vício Mas eu não recomendo ainda Porque como tá bem no início O jogo conta com 111 bichos atualmente Então acredito que não tenha conteúdo pra 3 meses ainda Beleza? Então tome cuidado Na sua escolha aí Bora, bora É um joguinho de sobrevivência Com meio que os pokémons Que não são pokémons né galera Ué Por acaso você não veio do mundo lá de fora? Eu pude pressentir Você não cheira a pau Eita Se ficar comendo musco por aí Vai acabar batendo as botas Eu tô Tô Tó Pode ficar com isso Isso é tipo Toma Vá logo fazer uma arma pra você Beleza Ele me deu madeiras E é isso Madeira e E toma aí E eu não cheiro a pau Palavras que valem ser ressaltadas aí Ainda bem né Subiu isso pro nível 2 Bora lá É um joguinho de sobrevivência cara Eles conseguiram fazer tudo que tem De bom nos jogos Em um jogo só cara Porém Tem que ter mais bicho cara Tem que ter Você quer jogo pra ter No mínimo Mil bichos Infelizmente pra eles cara Infelizmente pra eles Infelizmente pra gente né Porque se tiver Vier o caso de ter isso tudo de bicho Vai ser muito da hora O jogo tem co-op Tá rapazado Você consegue jogar com amigos Ele tem Não tem cross Plataforma Mas terá Tem como você jogar no console Tem como você jogar no PC E eventualmente com amigos Em sessões de até 12 pessoas Bom Deixa eu fazer aqui Deixa eu ver Beleza Pega isso aqui Pega isso aqui Fogueira Tem algumas traduções Que ainda não Estão aqui tá Caso vocês vejam aí Não se assustem B é o menu de construção É muito interessante também isso Lembra muito É Qual que é o nome velho Valheim Caraca Esqueci o nome do jogo Beleza Deixa eu fazer uma O que eu faço primeiro É fazer picareta Porque madeira eu tenho bastante Tudo você tem que trabalhar galera Nada faz automático Você tem que colocar Sua mão ali Ou Usar os Palmoons Pra te ajudar Inclusive Funciona também Fortaleceu o atributo Deixa eu aumentar Meu peso de carga É mano É um survival Literalmente galera É um survival Porém com Umas características Bem legais aí Aí já pedra Meu Deus do céu Beleza Eu já posso criar A pokebola Essa daqui Eu consigo criar duas Vamos craftar Vou pegar uma galinhazinha Pra nós Descer o morro ali Pra gente fazer Uma basezinha por lá Beleza Ah pera aí Eu tenho que fazer Um porrete né É bom Eu fiz o machado É né Eu lembro Eu fiz o machado Caso vocês tenham dúvidas Galera Sobre A jogabilidade O que você faz E tal Como é que faz isso Como é que faz aquilo Deixa nos comentários aí O que eu souber Eu tento Caraca Eu dei bobeira Fazer a madeira E fiz o porrete A gente fazia O machadinho Galera Deixa eu ver se eu acho A madeira solta aqui Não precisa Mas é bom É mais fácil Tem madeira solta Ali na frente Ih são raízes Cara Meu Deus Me lasquei Ok Brutinha vermelha Cara Eu acredito que Não esteja no hard Tá galera Eu tô falando rápido Eu não lembro se Na live eu pei Nessa velocidade Não Não sei se realmente Está no hard Acredito que não Galera Mas tá bom É bom que Como vai ser pra vídeo Não fica tão maçante Algumas coisas Principalmente farm Farm é uma parada Bem pegada Galera No hard Não rende muito Eu acho Tá galera Eu tô falando Mas pode ser que Esteja sim Oxi Já respawnou a madeira ali? Ou eu não tinha visto? Agora não tem mais galinhas aqui Tem gatinhos Beleza Beleza Inclusive eu vou pegar um gatinho Tô com duas mesmo Já pego logo dois Levo dois Levo três É você mesmo É você mesmo Toma Toma E é assim que você captura Pokémons galera Palmons Tem que abaixar a vida dele 93% Eita 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 O meu Caraca Ué F Ele morreu Não sei Não sei se eu matei o meu É Mas é isso né É sobre isso Acidentes acontecem Ou se o meu morreu num tapa Acho que o meu Ah na verdade o meu morreu num tapa Galera Morreu num tapa porque Ele tinha acabado de ser pego E quando eles são pegos Eles vêm com a vida que você deixou Então Eu esqueci desse incrível detalhe Mas tá tudo bem Ele vai voltar Ele não morreu por definitivo Tem metal aqui Ó tem ovelhinha ali Eu tenho Ah Minhas pokebolas acabaram Duas pedras eu tenho 19 Fechar 25 Tentar fazer as coisas rápido Porque já já vai estar a noite E é bom estar iluminado Tô vendo a gatinha A galinha A galinha sumiu Ah tá ali Tem uma ali Tem outra aqui Tem outra aqui Tem várias galinhas Galinhas Eu preciso da galinha Leva mais alto Leva 3 Leva 3 Leva 3 Me interessa Só que tem várias aqui né Tem que tomar cuidado Pra não morrer Caraca a galinha fugiu F F F total Não contava com essa astúcia Eu acho que tem mais uma pokebola aqui na cagada Tem Cadê ela Putz Agora ela avisou as outras Agora lascou Cara eu perdi o bicho com oitenta Ai Eu perdi o bicho com oitenta por cento galera Pode um negócio desse Arnaldo Já deu pra ver Que a minha sorte Pra esse tipo de jogo É excelente né Majestosa Majestoso da sorte Estátua de Curlis Tá vambora lá galera Porque Tem que ajeitar as coisas ali o mais rápido possível Eu queria domar uma ovelhinha A ovelhinha também é boa Mas Vamos ajeitar o local pra base ali Que eu vou precisar Começar as coisas da base Vou fazer no mesmo lugar que eu fiz na live Acho que não tem porque a gente mudar O local tava até que decente Não é tão bom Assim Mas também não é ruim Beleza Atributos Não tem uma build específica Você pode montar do jeito que você quiser Não se sinta preso a isso Nível 4 Tá raposinha aqui Tem um ovo lá Tô vendo um ovo lá Mas eu não tenho incubador ainda Galera Eles eu montei mais ou menos Acho que exatamente aqui Olha o boss aí Que tamanho da criança Palpedia Pego arco Tem que prender isso aqui Obviamente Flecha Cama pra eles Pano A lança Você E acabou os pontos Beleza Bora trabalhar Tem que colocar longe galera Porque a interação A interação com as mesas Não tá tão boa Tem duas pokebolas Aqui na minha frente Cara Uma na direita Uma na esquerda E tem um ovo lá Oh Parece mais uma ali Três Quatro Cinco Ué não Três Três Quatro 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 Cinco Mas pode ser cristal também Pode ser que não seja pokebola Até galera Vou botar os bichinhos Pra trabalhar Já aqui Pra auxiliar Pra nós É É Beleza Você morreu Infelizmente Você vai trabalhar Tá mandando eu comer Alguma coisa Beleza Food Máxima Vai lá pegar aquele ovo Que tá ali Quem sabe Não spawn na outra Né Mas acho que isso aqui Não é ovo chocável Não É ovo normal É ovo normal Não é chocável Não Parece que tem uma pokebola Ali em cima Também Tem Caraca eu passei aqui Não vi Tô com duas Só que não adianta A gente sair capturando Galera E não ter cama Pra eles Tá É bom ter cama Já Deixa eu Começar Ajeitar isso Cara Beleza Beleza Tinha que ter feito a fogueira A galera Tá ficando de noite Vou fazer duas Madeira 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 E friba Tá faltando Pelo menos o que tá ali Já tá garantido Olha o baruzinho roxo ali Ah Veio flasher Acho que já deu de madeira e friba Só não tô gostando desse boss brincando de rodar minha base Não tá legal isso Ô esse bichinho aqui é bom É bom galera Vou tentar pegar um Bichinho aqui é bom Bom pra cuidar da plantação Errou Errou Ué 22% Ué Chegamos É nosso Caraca Cadê aquele monte de pokebola que eu tinha visto de longe Vai Esqueci de pegar o fast travel lá de cima Tem um ovo verde ali Aquilo ali é ovo mesmo Ali ó Ah não Ué É a pokebola melhorada Ué Ué Nem sabia que eu achava ela E como é que eu troco ela Como é que eu vejo Qual que Como é que Ah Dois Caraca Eu não sabia não rapaziada Juro pra vocês Joguei três horas ontem e não reparei isso Legal Ih Tá ficando a noite e eu não tenho fogueira Será que eu mato você Ai Não mato não Cancela Amigo É isso aí galinha Mostra pra ele quem é que manda galinha Ah galinha Qual foi galinha Tu deixou morrer galinha A galinha vai matar ele Matou Só aprender a mexer comigo Couro Ele dropa couro Ferimento grave Parece saudável Mas tá ferido Na bancadinha ali galera Já tem a sua coisa aí Fibra Fibra é complicado né galera Pra gente ter mais bichinhos É A gente tem que Aumentar o nível da nossa base Pra aumentar o nível da nossa base É fazendo missão Nesse quadro ali Beleza Missões Construir um baú de madeira Nunca colocar próximo das coisas galera É bom evitar Beleza Agora Agora Eu vou fazer aqui ó Vou subir o nível da base Tá vendo Construir uma cama simples Eu vou precisar de fibra Mas Antes disso Será que o bicho tá Morrido ainda Vou soltar você pra ir Trabalhando 20 madeira 3 fibra E uma lã Ok Depois eu tenho que ver se tem estamina É importante estamina também Tô começando a sentir a falta da estamina Aqui Fôlego É isso aqui ó É interessante a gente upar também Começar a quebrar a árvore Numa Jogada só Não sei o melhor jeito de farmar fibra Não descobri ainda Não é com picaretada em árvore Antes que me falem nos comentários Isso aí é uma coisa que já foi testada Não tem muitas que teoricamente te daria fibra Tem essas padrãozinhas aqui né Mas boa parte das vezes vem só madeira Vai faltar lã Lã você faz na mesa Ou não Não Acho que é matando a ovelha então né E aí parceiro Tudo bem com você Vem comprar O que você tem pra nós aí Você tem lã aí Eu tô precisando de lã Foi duas lã Tava precisando Fazer minha cama É Continuar O escrodomose vira Vamos lá Vamos lá Adiantar algumas coisinhas aqui Beleza Deixa eu ver se eu consigo fazer uma fogueirinha Vou fazer uma fogueirinha aqui embaixo Ficar Colocando lá em cima Que depois eu quero colocar As coisas lá E não tem como Beleza É É É Agora a base Construir ração Construir cama de palha Para paus São três Tá Eu preciso do bagulho de ração Cadê Não aprendi ainda Aprendi agora Aí eu tenho madeira Cara eu vou colocar o bagulho de comida de vocês Bem aqui na ponta Pra não traparar em nada Vou colocar as frutinhas Porque é pra vocês mesmo E fizemos a fogueira bem na hora Bem na hora que foi de noite Pra finalizar A gente precisa fazer mais uma cama Eu acho Achei que eu não ia ter o recurso Beleza Tá feita a terceira cama Conseguir ração de frutinha Soltar Beleza Tem que soltar os bichinhos pra trabalhar Soltar o pau pra trabalho Vai trabalhar também Se bem que tá de noite Deixa eu ver se se eu dormir Fica de dia Para usar essa cama é necessário um telhado Tá Esse aí eu acho que vou ter que deixar pro próximo vídeo Galera Tá Tá um pouquinho grande Deixa eu ver se Como é que eu tô pra upar Nem sei Vou capturar mais um ali Pra gente finalizar Eu tenho duas pokebolas É o suficiente Vai tá bem escuro aí Mas O bicho que a gente Ixi Mas pera aí Agora que eu tô lembrando do negócio Calma aí rapaziada Ele ali é um bicho que a gente não vai matar no porrete não Meio complicado A gente conseguir matá-lo no porrete Nossa Trinta madeira e quinze fibra Cara Meu Deus Eu preciso muito de um negócio pra ajeitar fibra Vai tá muito escuro aí rapaziada Peço até desculpas Na verdade Talvez eu tento fechar Colocar um telhadinho naquela cama Vamos lá pra gente dormir Bom que já fica pro próximo vídeo Acho que é mais importante Do que capturar outro Nossa A arma quebrou A machadinha quebrou Vamos torcer pra que a gente consiga fazer isso Ahn Duas madeiras Talvez a gente consiga sim Vou mentir não É alto Telhada Ah que coisa boa Easy É igual os nivalrents aqui Todo mundo acordou Feliz Vamos trabalhar Todo mundo Deixa eu reparar Minha machadinha que quebrou aqui Conserta Pode consertar também O bichinho de fogo O bichinho de fogo tá lá Vou tentar pegar o bichinho de fogo Antes da gente finalizar Faz um videozinho maior Faz um tempo que eu tô gravando um pouco pra vocês Então pra compensar Bora tentar Digitar isso pra... Na verdade Na verdade Eu não preciso né Quer ver? Eu posso pegar você E ir lá resolver com ele Na base da ignorância Levo 6 hein Levo 6 Ai me ajuda Me ajuda Me ajuda Foi 57% Vamos ver Nossa Caiu morto já Ixi Meu bicho da... F Bateu no boss Morri F Deu tudo errado Meus bichos são malucos Um mano de suicida É a galinha matou Os bichos lá Vocês são doidos Meu bichinho de planta Faleceu Tá Tá bom De importância É a vida né Acontece nas melhores famílias Mas É isso Deixa eu colocar o bichinho Pra curar a vida ali E o vídeo já tá longuíssimo Vai Vai se recuperar aí E você vai trabalhar Me desculpe Por ter feito vocês passarem Pelo que passaram Deixa para um próximo momento Rapaziada É o seguinte O nosso vídeo vai ficando por aqui Lembrando Se vocês querem ver série Já sabem o que fazer Deixa aquele likezão Se não pode deixar de se inscrever Até o próximo vídeo Valeu Falou E pui